Sepultura? O que é que bolou esse nome pro grupo? Dois irmãos ali. Hein? Dois irmãos, Max e o Igor. Os dois irmãos coveiros. Quais são os dois? Eu. Quais são os da sepultura? Igor e Max. Espera. Primeiro vamos aqui. Max Cavalera qual é? Eu. Max. Vocal e guitarra. Igor Cavalera, bateria. Andreas Kisser. Eu. Aqui. Paulo Júnior no contrabaixo. Andreas Kisser, guitarra. E esses nomes? Igor, Andreas, qual é a origem de vocês? Eu sou... Meus pais são de origem alemã, meus avós. Aí eu tenho esse nome. Da gente é italiano. Cavaleira. Se bem que Igor é russo, né? Mas... Mas é a origem italiana da minha família. E essa tatuagem isada toda que tá aí no braço? Ô... Julinho, dá uma aproximada aqui. Se são todos... Essa tatuagem surgiu depois da sepultura ou não? Não. Antes. Essas tatuas antes da gente mexer com música eu já gostava de tatuagem. É. São bonitas. Essa aqui é bonita. Deixa eu ver. Essa aqui é o Demônio da Tasmânia. Olha só. E a outra, ela atua? Essa aqui é nova, tem três dias. Tem o quê? Três dias. Tem três dias. Tá fresquinho ainda. Ah. E o que que tá escrito nessa tua camiseta? Tem um negócio de fascismo? O que que é? É contra o fascismo. É. Contra o fascismo. É. Graças a Deus. E lá... E... Você não tem nada... Não tem tatuagem nenhuma ainda. Nada, não. Você é o mais novo do grupo. Não, eu sou o segundo mais velho. É o segundo mais velho, mas... Sem jogada de... De... De tatu. Não, não. É o careta da banda. Sou o careta. É o caretão da banda. Veja... Agora, um grupo chamado Sepultura tinha que tocar jazz. Na verdade, aqui jazz, sepultura. Pá! Tem aqui, olha... CD do Sepultura, eu gosto. Olha aí, adoro quando me trazem CD. Eu fico doidinho. Olha só. Beneath the remains, inner self, stronger than hate, mess, hypnosis, sarcastic existence, slaves of pain, lobotomy, hungry, primitive future. As músicas são todas de vocês? São todas nossas. Quem são os autores? Escreve as letras, sou eu e o Max. Mas a música mesmo, somos nós que fazemos. O que que é mais importante no metal? A letra ou a música? Ah, pra nós assim, a música, né? Porque a gente começou escutando esse estilo de música desde 13, 14 anos, né? E o mais importante pra gente é a música mesmo. A letra é importante também. A letra é importante, mas é mais um complemento, né? Levanta um pouquinho esse microfone pra você, só um pouquinho. Aí... Não, assim foi demais. Aí, aí tá bom. A letra é importante também. Se bem que no heavy metal é difícil você ouvir a letra às vezes, né? É, mas vem, vem no disco, vem em card. Ah bom, você tem que ir pro espetáculo com a letra aqui em pouco. Vai lendo a música, né? O que lá é difícil. Não vai ser, 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 não vai ser. É, mesmo em casa, se você não tiver a letra você não entende. É? Mesmo em casa, se você não tiver a letra você não entende. Mesmo em casa, se você não tiver a letra você não entende. É, porque o vocal é mais gritado, assim. Agora, vocês fazem sucesso no mundo todo, né? Quais são os países que vocês fazem mais sucesso? Ah, a gente tem um disco lançado em, acho que em mais de 30 países. Até no Japão já saiu. Quer dizer, mais é nos Estados Unidos e na Europa, né? É, porque é uma gravadora americana, né? A gravadora é americana? É, ela é holandesa, mas tem a filial americana, né? Quer dizer, vocês gravam lá? Nós gravamos no Rio, mas... É, é sempre no Rio, o próximo é lá. E vocês têm feito shows lá fora também? Nós fizemos uma turnê. Fala. Em setembro até dezembro. Nós fizemos turnê na Europa e nos Estados Unidos. E fizemos dois shows no México também. E foi a primeira vez que a gente tocou lá fora, né? É, foram 52 shows em três meses e meio. 52 shows em quem? Ginásios em... A gente tocou tudo em clube, ginásio, em lugar tipo... Especial pra show pra duas mil pessoas, né? Um barzinho que cabia oitenta... A gente tocou de cinquenta... Pra cinquenta pessoas até quatro mil. E vocês começaram a tocar em São Paulo. A banda é de São Paulo. É de Belo Horizonte, a banda. A banda é de... é mineira? É, mineira. Só ele é paulista. Mas quer dizer, vocês são mineiros? Mineiros. Um papai mineiro, uma mãe mineira? Não, um pai italiano é uma mãe mineira. Uma mãe mineira. Deve ficar enlouquecida quando você chegar em casa todo tatuado assim. Ela gostou. Gostou? Tem alguma mãe aqui? Tem uma mãe de metaleiro aqui? Tem aqui. Mas você tá muito bem de mãe inclusive, né? Olha que beleza de moça. Obrigada. É mesmo. Que bom. É mãe dos dois? Dos dois. Agora com esse negócio de metaleiro... Como é seu nome? Desculpe. Vânia Cavalera. Vânia? Sim. Vânia, esse negócio de metaleiro batia muito panela quando eram crianças em casa? Muita. Todas as panelas. Todas? Todas. Todas. Olha só. Revistas aqui com os Sepultura aqui, ó. Sepultura after the remains. Olha só. Aqui tem isso. Rip. Esse grupo aqui é um grupo bonito mesmo, hein? Que grupo bonito. Olha só. Dá um take aqui, olha. Que beleza. Como é o nome desse grupo aqui? Living Color. Hein? Living Color. Living Color. Maravilha. Olha só. Sepultura. Aqui no Metal Forces. Essa revista foi a primeira vez que a gente foi capa de uma revista lá fora, né? Essa revista é inglesa? Inglês mesmo. Maravilha. Agora, o negócio do Heavy Metal. Qual é o tipo de música que vocês fazem? Vocês fazem o que vocês chamam de Trash Metal, é isso? É, mais parecido com o Trash Metal, porque é uma música mais forte, mais rápida, mais pesada, né? Um dos vocais mais agressivos. Hum. Agora, vocês não gostam de ser chamados de metalheiro? Não. Por quê? Ah, porque é um termo muito batido, muito, sei lá, fantástico, muito Rock in Rio, né? Uma coisa que virou muito popular, muito geral, né? E esse termo é muito feio. Feio. Brega. Brega. Metaleiro é brega, é muito... É brega. Hein? Então como é que vocês gostam de ser chamados, como? Ah, não sei. Acho que não precisa ter um rótulo, meu. De nada, né? Pra quê? Que músico. Todo mundo tem que ter um rótulo. É, não precisa. A gente faz, a gente é músico, meu. A gente não tem mais nenhuma posição... Por exemplo, se você for tocar na orquestra do maestro Eleazar de Cavalho, não tá aqui, né? Mas se você for tocar na banda, na orquestra do maestro Eleazar de Cavalho, com brinco no nariz, de camiseta, tatuagem à mostra e o cabelo por aqui, o pessoal, no mínimo, vai estranhar, ou não vai? Vai. Ah, mas não deixou de ser músico, né? Mozart era... Mas você... O quê? Mozart era bem irreverente e não deixou de ser músico por causa disso. Não, tudo bem. O Mozart era super irreverente, mas o que eu digo é o seguinte. O Mozart tinha um comportamento artístico irreverente, mas tinha um certo padrão dentro da sociedade em que ele vivia. O fundamental, quer dizer, hoje, o que eu acho, inclusive, importante, isso que você tá negando, quer dizer, o rótulo, o importante é que o músico assume, inclusive, uma forma diferente de se vestir, ou de se apresentar, ou de... enfim, ele vem de cabelo comprido, ele vem de camiseta, ele vem todo tatuado e, de repente, ele quer fugir do rótulo. Não fica uma coisa meio estranha, hein? Não, não é questão de fugir do rótulo. A gente nem pode fugir do rótulo pela própria aparência nossa e pelo próprio estilo de vida que a gente tem, né? Mas é muito geral esse negócio, que metaleiro, você fala metaleiro e todo mundo, sabe, mostra uma coisa igual, assim, cabelo, assim, tudo... E, de repente, tem coisa que é admitida que não tem nada a ver, tipo, questão de droga e questão de violência. Tem gente que curte som e usa droga e tem cabelo grande, mas é taxado por isso, né? Eles... Por isso que o rótulo é uma coisa muito boa. Você acha que é uma mistura no rótulo? De repente, o cara deixa crescer o cabelo, se tatua e passa a ser metaleiro, é isso? É nesse sentido? É, a gente tem um rótulo, assim, é... tipo, lá fora chamam headbanger, né? Headbanger é bater a cabeça, né? Porque quando a gente toca essas músicas, os caras gostam de agitar os cabelos, assim, sabe? Cabeça, assim. E aqui não botaram, assim, esse tipo de rótulo. Botaram uma coisa mais geral, mais, sei lá, falsa. E vem cá, e o negócio do... vocês fizeram uma turnê na Alemanha e ficaram oito dias sem tomar banho? É. Como é que é? Já tomaram na volta? Já tomaram? Já. Como é que é? A sua mãe fez assim, Lauro. Como é que foi essa história? Não, é. A banda que a gente tocou, que é uma banda alemã, os caras eram muito arrogantes. Então eles começaram a tesourar a gente em som, em luz, e começaram a maltratar a gente. Falaram que não gostavam de sul-americano, não gostavam de preto. É, porque a turnê que a gente fez foi pra abrir a banda deles, né? Então eles se sentiam superiores. Então pra gente, tipo, agredir eles, né, a gente começou a fazer esse tipo de coisa. Não tomar banho, jogava a roupa dos caras fora pelo ônibus, assim. Fechava o banheiro, a gente não podia dar uma mijada, né, a gente mijava no ônibus mesmo. Vocês faziam pipi dentro do ônibus mesmo? No do ônibus, é. Mas era só pra... O cocô não chegou a pintar, né? Não. Pintou. Também. Ele na cama. Quem? Valeu, velho. Quem? Do Max. O Max fez um cocô na cama? É, porque ele começou a passar mal do rango, da comida lá. Aí saiu, né? Aí ficou na cama. É, mas era mais um lance, tipo, pra deixar os caras lá... Sim, mas com oito dias sem banho eles nem notaram, né, que tinha um cocô a mais, um a menos, um a mais. Fazer essa diferença. Mas quer dizer que foi mais uma atitude de revolta. É, pelo fato, o que a gente podia fazer? A gente não tinha som mesmo, não tinha jeito de arrumar mais luz, matar os caras, não tinha jeito. É, não chegou pra partir pra briga, né, pra discussão, assim, foi em outros meios. Foi no banho mesmo. É, mas foi bem mais legal. É? Foi bem mais legal. E agora queria saber como é que vocês se aguentavam esses oito dias sem tomar... Ah, isso é normal. Fiquei a gente. Ah! Então tá, olha, eu sei que vocês vão fazer um show depois de gravar o próximo dia, vocês vão fazer um show no Muro de Berlim. Isso é um festival. É um... Chama Dinamo. É um festival que acontece na Holanda e na Alemanha. É um festival livre que não paga nada com umas sete bandas. Um vai ser na Holanda e o outro é onde era o Muro de Berlim, as ruínas, né, do muro. Eles vão armar um palco lá e tudo. E deve ter, assim, umas 40 mil pessoas. Vai ser dia 4 de junho isso. É um show mais pra promoção mesmo, não pra... Maravilha. Então eu vou pedir, vocês hoje já tomaram banho tudo direitinho? Já. Não. Ele não, ele sim. Tá bom. Médio. Você que lançou esse negócio de não tomar banho de protesto, né? Então eu vou pedir pra vocês tocarem um pouco pra gente aqui. Pegar certo? Sepultura! Essa música aí é do nosso segundo LP que a gente vai regravar agora em julho. Chama Troops of Doom. bzw! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.